Olá galera, Samuel é meu nome e olha o que eu estou jogando Ultimate Constructor Night Andoide E no início eu já fico surpreendido pela voz da Baby e pelo trash e sua gangue, pelo lixo e sua gangue Então bora, lixo faz a pouco, então bora começar Fred em 10, Fred em 5 Tá bom, Bonnie Cico Chica Foxy Water Chica Eu sei que eu não deveria ter feito, fazer isso, mas eu vou Não deveria mexer no salão, no carregador, na verdade Sejam educados diferentes de mim Aí o cara sem cara, 5 Puppet, 1 Winifred, 1 Springtrap, 1 Agora, lixo e sua gangue 10 7 10 Pronto, tá pronto aqui meu time Precisa ver a ventilação Ok Eu nem vi direito as funções, né Mas eu sei uma coisa Mas eu sei uma coisa Eu preciso ficar... Eu já estou surpreendido do redone Agora a gente tem o redone Eu estou com medo O redone já está vindo Agora eu vou colocar o redone Eu vou colocar o redone Pótono Pelo todo da porta Pótono 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 Porra, porra, porra Quem deveria ter falado isso aqui essa palavra Que merda Filha da mãe Quem deveria falar essa palavra Eu preciso trocar a música Pra ficar Fazendo um sentido Poxa, Didi Merda O Foxy vai me matar Como assim? Várias meninas apareceram em meu rosto Como assim? Golden Peraí, ó Ele não tem voz Bora então O que? Que tal Tá chovendo Pragas Uma noite Chuvosa Deserta A rua do Recife Está deserta Com um monte de animatronics Bora escolher O Funtime Foxy No 15 250 Eu posso comprar Didi Repel E um monte de coisas Pelo menos Aquele não buga Se olhar a câmera E aí? Hora do show Três da manhã Bora lá Aí o Mr. Hugs Precisa achar moedas Para matá-la Matá-la Na verdade, né? Que aliás Ele é um garoto Mas é um palhaço Estou certo da minha resposta Finalmente eu vou deixar de Pô, eu preciso coletar as facões E se eu for assim? Bora ver Olha a gangue do lixo Lixo faz arroz Não acredito Não acredito que eu vou ter que ver Esse show tosco Três da manhã Hora do show Eu estou com medo Do Candy Carrot Obrigado, garoto Que medo Desse X X não é Como é que fecha a porta Do jogo em pragas? Eu acho que a caixa A caixa de música global Nada Nada é bem melhor Ai meu Deus Lixo faz arroz Garoto Droga Está quase na hora do show Daqui a 20 minutos Estou lá Garoto Só vou pegar Umas facões Meu Deus Não precisa de caixa de música Merda Fiquei solto que ainda volta Há muito tempo Para ser da mulher Né? Minhas praguinhas Praguinhas Meu Deus Meu Deus Hora do show Garoto Quatro da manhã Um dos e um prato Eu não sou surpreendido Por ser um De onde se quer Vou coletar Vou coletar umas Dez e eu Obrigado Obrigado Beijo Obrigado Garoto Um Oito Merda Merda Onde tem Nove Jogos 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 Dez Tô vendo Na hora do show Vou comprar uma death coin Com cuidado Vai me matar Hoje nem sabia Que a Didi Tava aqui Medo Voltar Minha foto Vai me matar Lol Bem curioso Morre Pronto Agora é só passar Tranquilo Tranquilo E calmo Eu também tenho Que ter cuidado Na Na Didi Não sei O tempão Lixo faz arroz Memo Na primeira Na nossa primeira noite Contra o Funtime Box Box Eu ia falar outra coisa Que bom Ganhar Dez e cinquenta Agora eu vou lá No Toy Fred Pegue o joguinho E lembrando O lixo está incluído Pois lixo faz arroz E animatronos Que gostam de arroz Mano Pragas Eu vou treinar Sabe Eba Tchau 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 Didi Não vai mais aparecer Nem Bonnet Nem Lobby Nem Minirinas Nem Plus Trap Rebelo Mas Estou me protegendo Contra a Didi Sim Agora com Toy Fred E a Night E o Night Marioni Já que eu não sei Corre do gênero desse Ele fica na página 7 Jogando um joguinho dele Toy Nerd Não deixa você tocar Net Por um longo Por tão longo período Vai ser 20 Agora eu quero ver Ei pô O Balloon Boy Eu não tava querendo incluído Ok 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 Obrigado Cheiro de cachorro Parting Service Parting Service Cadê Cadê você Seu Nerd Aí ó Câmera 8 Opa Aê Pra não faltar energia Garoto Opa Sai Sai Marionete Macumbada Marionete Macumbada Os dois me deram um jump scare Olha a primeira voz que eu ouvi no jogo Tô cansado Nem esse Nem esse Nem esse Muito menos a marionete vai tá Eu vou escolher a Happy Frog Afinal a mecânica dela é muito facilzinha A mecânica da Happy Punga Sério pô Isso parece um Essa Isso não parece uma sapa né Parece um cocô Aí achei aqui ó Sapinha fica aí conversando E batendo um papo Já eu vou fazer pra gravação não ficar muito longa E pô Espero que ela Esteja na direita Vou cortar Aqui pra avisar que eu Consegui saber como fechar as portas Não tem essas bolinhas aqui ao lado do nosso escritório Então Tem umas bolinhas de baixo Que dá pra fechar as portas E eu não consegui aversar isso Dá pra fechar a ventilação também Caso algum robotônio que entre Aí Sou um gênio né Praga Hoje no meio da jogada Apareceu a Didi Oxe Ela invocou o Shadow Bonnie pra me pegar Será que Será que os caras estão iguais no último vídeo Ele não querido Meu Deus Eu vou queimar Não consegui tirar o ambiente Como eu tô ficando quente Como eu vou deixar frio Sapinha triste E aí a noite vai acabar Vem aqui Vem aqui Que eu estou Estou armadilhando Bem pragas O vídeo foi esse E bem Eu vou treinar Contra os animatronos Como assim treinar? É o seguinte Como assim treinar? É o seguinte Minhas praguinhas fofas Ou não sei se é pragas assustadoras Mas É o seguinte É o seguinte É o seguinte Eu só falei o seguinte Eu vou treinar Contra os animatronos Como assim treinar? Bem Eu vou explicar Eu vou Ir nas mecânicas deles Até eles pararem Tipo assim Uma springitura Por exemplo Não quero É o seguinte É o seguinte Obrigado.